Marieiro, dá licença, eu quero passar Marieiro, Marieiro, dá licença, eu quero passar A calma, as águas do mar, para eu poder navegar A calma, as águas do mar, para eu poder navegar A calma, as águas do mar, para eu poder navegar A calma da paz do mar Para eu poder navegar Eu vou, eu vou, eu vou buscar Eu vou, eu vou, eu vou buscar Eu vou buscar as flores de Manjá Para enfeitar nosso lindo Congar Eu vou buscar as flores de Manjá Para enfeitar nosso lindo Congar Carinheiro, carinheiro, dá licença Eu quero passar Carinheiro, carinheiro, dá licença Eu quero passar a calma das águas do mar Para eu poder navegar A calma das águas do mar Para eu poder navegar A calma das águas do mar Para eu poder navegar A calma das águas do mar Para eu poder navegar Eu vou, eu vou, eu vou buscar Eu vou, eu vou, eu vou buscar Eu vou buscar as flores de Manjá Para enfeitar nosso lindo Congar Eu vou buscar as flores de Manjá Para enfeitar nosso lindo Congar Eu vou buscar as flores do mar Eu vou agora Men floor de Manjá